Fala, pessoal! Vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje conheceremos a função exponencial. Nós a conheceremos através da resolução de dois exercícios e também da apresentação de seus gráficos. Então, bora para a aula! Então, pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de função, tá? Hoje veremos a função exponencial. Hoje nós vamos finalmente conhecer a função exponencial, tá? A definição de uma função exponencial é a seguinte. Uma função exponencial é definida como f de x igual a uma base a elevado a x, tá? Onde o f de x é o conjunto dos reais para o conjunto dos números reais e para todo a, esse a tem que ser diferente de 1 e o a também tem que ser maior que 0, tá? Por que o a tem que ser diferente de 1? Porque se ele for igual a 1, não importa o valor de x, o f de x será sempre igual a 1. Ou seja, nós teremos aí uma função constante e não exponencial, né? Então, por isso que o a tem que ser diferente de 1. E o a também tem que ser maior que 0, tá? Por quê? Porque se ele for negativo, para alguns valores de x não vai ter problema, né? Por exemplo, o menos 2 ao quadrado, o f de x vai ser igual a 4. Mas se o x for igual a 1,5, ele vai ser uma raiz da base a. E raiz quadrada de base negativa não existe nos reais, tá? E por isso que o nosso a tem que ser sempre maior que 0. Ok? Vamos agora ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, f de x igual a 2 elevado na x. Segundo exemplo, f de x igual a 100 elevado na x. Aqui temos uma função exponencial, aqui temos outra função exponencial. E o terceiro exemplo é f de x igual a 1 oitavo elevado na x. Ok? Então, pessoal, o primeiro exercício é faça o gráfico da função f de x igual a 3 elevado na x. Vamos agora montar a tabela, né? Para nós encontrarmos os valores de x e y, né? Os pares ordenados. Tá aí a tabelinha, tá, pessoal? Eu vou fazer... Vou preencher toda essa tabelinha com vocês. Ela é bem simples, tá? Não é tão complicado que nem aquelas primeiras equações, né? De segundo grau. Então, ela é bem ligeirinha de fazer. Então, vamos fazer junto aí. Para x igual a menos 2, eu vou ter f de menos 2 igual a 3 elevado na menos 2. E 3 elevado na menos 2 é igual a 1 sobre 9. f de menos 1 é igual a 3 elevado na menos 1 e isso é igual a 1 terço. f de 0 é igual a 3 elevado a 0 e 3 elevado a 0 é igual a 1. f de 1 é igual a 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é igual a 3. E f de 2 é igual a 3 ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, os nossos pares ordenados serão os seguintes. Então, pessoal, os pares ordenados aí da nossa primeira função é menos 2 1 nono ou melhor, 1 sobre 9, né? Outro para ordenado é menos 1 1 terço Outro para ordenado é 0 e 1 O outro para ordenado é 1 terço 1, 3, né? E o outro é 2 e 9 Vamos pegar esses pares ordenados colocar lá no gráfico e vamos ligar os pontos para achar o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x Então, tá aí, pessoal, o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x, tá? Ela tem esse formato aqui Ela vem lá do menos infinito e vai indo até mais infinito, tá? O gráfico de f de x nunca toca o eixo x, tá? Nunca teremos f de x igual a 0 até mesmo porque a base tem que ser maior que 0, tá? Algumas conclusões Domínio da função são todos os reais, tá? Domínio aqui no eixo x, tá? O gráfico abrange todo o eixo x então o domínio são todos os números reais A imagem são os reais positivos, tá? E diferente de 0 Não tem o 0, tá? A imagem, ele se espelha aqui no y, né? Ele começa desse ponto aqui que não é o 0, tá? Ele nunca toca o eixo 0, ó O asterisco destaca que ele não tem o 0 e são os valores positivos Ele passa pelo ponto Pelo ponto 0, 1 Tá? Esse ponto aqui E a função, ela é crescente, né? O gráfico vem daqui do menos infinito ele vai indo pra mais infinito ele vai crescendo, né? Então f de x é crescente Agora vamos ver a nossa segunda função Tá aí, pessoal o segundo exercício Faça o gráfico da função f de x igual a 1 meio elevado na x Vamos montar a tabela pra encontrar os pares ordenados Então, pessoal tá aí a tabela no nosso segundo gráfico, tá? f de x igual a 1 meio elevado na x Tá? Já fiz toda a tabelinha pra gente não perder muito tempo Pra x igual a menos 2 nós vamos ter y igual a 4 Pra x igual a menos 1 vamos ter y igual a 2 Pra x igual a 0 vamos ter y igual a 1 Pra x igual a 1 vamos ter y igual a 1 meio E pra x igual a 2 nós vamos ter y igual a 1 quarto Tá? Vamos agora achar os pares ordenados Os pares ordenados da nossa segunda função é menos 2 e 4 menos 1 e 2 0 e 1 1 e 1 meio e 2 e 1 quarto Vamos pegar esses pares ordenados Vamos pegar esses pares ordenados representá-los como pontos no gráfico Vamos ligar esses pontos e aí nós vamos ver o gráfico da função f de x igual a 1 meio elevado na x Então pessoal tá aí o gráfico da segunda função f de x igual a 1 elevado na x tá? Veja que ela tem esse formato aqui né? Vem lá do menos infinito até mais infinito ela vai se aproximando cada vez mais de f de x igual a 0 mas nunca será igual a f de x igual a 0 tá? Conclusões deste gráfico domínio todos os reais que nem o primeiro gráfico né? Ele abrange aqui o eixo x então como ele vem de menos infinito até mais infinito ele abrange todos os reais a imagem continua sendo exceto o 0 né? Não tem o 0 e também são os valores positivos né? Então aqui a imagem da função ela bate aqui no eixo y né? Então sempre vai ter valores positivos e ela nunca também vai ser igual a 0 Também passa pelo ponto 0,1 este pontinho aqui tá? E a função neste caso ela é decrescente né? Veja que ela vem lá do menos infinito ela vai decrescendo seu valor né? E continuando aí pelo x vai decrescendo cada vez mais Então f de x igual a 1 sobre 2 elevado na x é uma função decrescente Vamos agora fazer um resumo Então pessoal quando o a for maior que 0 f de x ela é crescente tá? A função exponencial é crescente como a gente como a gente viu um exemplo f de x igual a 3 elevado na x é crescente porque a base é 3 maior que 0 então o gráfico ele sempre vai ter esse formato aqui tá? de função de função de função crescente e quando a base ela estiver entre 0 e 1 0 menor que a menor que 1 quando ela estiver entre 0 e 1 f de x será decrescente tá? De crescente um exemplo a segunda função que a gente viu a base é o meio o meio é um valor que está entre 0 e 1 e a função é decrescente tá? Ela vai ter este formato aqui Antes de terminar essa aula eu vou pedir para você baixar na nossa lista de exercícios tá? O link está aqui na descrição não esqueça também de deixar o seu like de comentar de se inscrever no nosso canal e de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito Então pessoal até a próxima aula